Olá gente, meu muito boa tarde, passando aqui para mostrar essa belíssima roça de milho Olha que show gente, 60 é que tarefa de roça de milho Toda já nascida, com as extensas chuvas aqui na nossa Irecê Essa roça aqui fica pertinho de Irecê, já é do município de Irecê Passando aqui a trabalho, parei para mostrar para vocês que me acompanham, aqueles que vão chegar Que nossa região, graças a nosso bom Deus, tem nos últimos anos abençoado a nossa terra, o nosso chão Com belas lavouras de milho, feijão e mamona Aqui é milho, nascido e em nome de Jesus não vai faltar chuva no nosso sertão, no nosso chão Para que esse milho cresça e os proprietários tenham aquela colheta belíssima Por coincidência gente, o dono desse terreno aqui, está vendendo esse terreno Não sou corretor, mas gosto de ajudar quem me segue, quem acompanha os meus vídeos E está vendendo esse terreno, viu? Está aqui, a placa, 60 tarefas de terra Você está vendo aí, muito boa mesmo, viu? Está o número aí, quem se interessar Está vendo esse mundo de Deus trabalhando, quiser investir aqui na nossa região de Irecê, tanquinho Está aí o número aí, dessa bela roça Do terreno, né? Que na verdade está vendendo os terrenos e o Top Penso mostrando a roça De milho, coisa linda de se ver aqui na nossa região de Irecê, essa bela roça de milho Já nascida, o proprietário agora vai esperar só a colheta É isso aí gente, pedindo a você que não está inscrito no meu canal Se inscrevam, dê aquele like e ativa o sino de notificação Comente à vontade, compartilhe E eu estou sempre agradecido a todos vocês, aqueles que já estão comigo Continuem comigo, agradeço de todo o coração É isso aí, estou aqui na beira da pista A minha Titã 160 está por aí E eu não poderia deixar de mostrar para vocês como está a nossa região de Irecê Muitas roças de milho já nascida Muitos ainda estão plantando Mas está lindo demais Aqui estou indo para Irecê Estava ali na cidade de Tanquinho E aqui essa bela roça de milho na beira da estrada É isso aí Vocês que me acompanharam, aquele meu muito obrigado Um excelente tarde Fiquem todos com o nosso maravilhoso Deus Até nosso quarto trabalho Estamos por aqui Tempo da safra Agora é muita safra que eu vou mostrar para vocês Muitas roças de milho, feijão e mamona É isso aí Valeu, valeu, valeu